Oi gente linda, estamos aqui meus amores para mais um vídeo e hoje, olha, nós vamos pintar um desenho lindo, uma margarida, uma jarra, dois girassóis, dois folhas e três maçãs, tá? E aí, ó, nós vamos começar com a tinta, né, verde oliva. Desde já, gente, eu já agradeço demais por a confiança que vocês têm no meu trabalho, tá? Eu espero muito que estejam ajudando e eu quero, do fundo do meu coração, ver vocês aí, futuros profissionais na pintura em tecido, tá certo? Apesar que a minha pinturinha é um pouco bem mais simples, mas é da simplicidade que a gente começa para chegar num grande, né, num profissional. Olha, tinta só de um lado do pincel, tá? Contorno todo o risco. Esse lado do pincel que vai tinta é o lado que fica para cima, deposito aí, ó, gente, e vou limpando o meu pincel direita para a esquerda. E fica aí, gente, essa sombra linda. Agora, eu vou pegar, ó, o azul cobalto. Pode ser o azul que você quiser, o azul da aula da semana passada, pode ser, para não estar comprando bastante. Então, aí, ó, eu faço a mesma coisa, azul cobalto, tá? Deposito e limpo o pincel esfumando para cima, tá certo? E aí, vocês vão fazer em todas as partes do meu risco. Aí, a minha margaridinha vai ser azul, então, eu coloco já, ó, tá vendo, ó, um azulzinho aí do miolo até chegar no meio das pétalas dela. Deixa as pétalas por final e, ó, dou uma subida com o azul, tá certo? Aí, ó, também, entre a jarra e as folhinhas dos girassóis, eu coloco também azul cobalto. E nada de segredo, nada de mistério, gente. Olha só, e aí, eu vou esfumando agora em torno do meu desenho. Peguei, ó, o branco e vou começar porque tá embaixo. Gente, o que é que tá embaixo nesse desenho? Vocês têm que olhar. É a jarra. Vamos começar pela jarra. Vou preencher a jarra, a alcinha da jarra de branco. Olha, gente, azul pra contorno, ele dá certo com preto, dá certo com várias cores, mas eu gosto muito de usar o branco e dar o acabamento, né, o risco final com o cinza lunar, tá certo? Mas, se você não tiver cinza, vocês podem colocar a cor que vocês quiserem, o verde, o próprio azul, que fica bonito também, tá? E aí, gente, ó, o que é que eu vou fazer? Tinta só do lado do pincel. Quando a tinta invade o outro lado, eu limpo com o dedinho, tá? Pra fazer um risco preciso. Ó, a tinta, ela tem que ficar pra fora, tá vendo, do meu desenho. O lado que não tem tinta fica pra dentro do desenho, tá certo? Olha só. E pronto, gente, ó, eu faço esse contorno aí, hein? E acabou, gente. Eu fico só dando um lengutenga aí, porque não tem condições, né? Sempre a gente tem que ficar mexendo uma coisa ou outra, mas eu praticamente já tá ótima aí, tá certo? E, ó, dou uma ajeitadinha ali, uma ajeitadinha com lá. Tem horas que nessa hora de ajeitadinha aqui e ajeitadinha com lá, é onde eu acabo bagunçando o que eu tinha feito de bem feito. Enfim, gente, com quem nunca, né? E, enfim, olha... Gente, ali nessa parte de cima, onde eu tô colocando branco e na parte de baixo, que eu chamo de gogô da garrafa, é preenchido de branco, tá? E aí eu vou preenchendo todo de branco, como vocês estão vendo aí. Gente, enquanto eu vou preenchendo de branco, eu vou agradecendo. Meu coração, sua gratidão. Obrigado a vocês que depositaram essa autoconfiança em mim, tá certo? Então, eu espero não decepcionar vocês. Na semana vai ter três vídeos por semana de pintura. No caso, vai ser, deixa eu ver, 12 vídeos por mês e em cada vídeo eu vou doar pra vocês o risco, tá bom? Olha, eu contorno aí, ó, tá vendo, gente? Só faço mesmo contornar o que já tá feito no meu tecido e dou uma ensumadinha pra dentro, tá? Vocês têm que dar uma ensumadinha na forma que o desenho está, tá certo? Não puxa reto, puxa, ó, vou puxar assim, vou dar, ó, tá vendo? Tem que puxar da forma que tá o desenho, tá? Aí eu vou agora preencher a parte de baixo e vou contornar da mesma forma de cima. Gente, olha, cada risco que eu colocar aqui como um vídeo pra vocês, eu vou disponibilizar no grupo, tá? No grupo pra gente, pra vocês tá fazendo por ele, tá? É tão bom você pintar algo que você está pintando igual o que a outra pessoa fez no vídeo, né? Porque aí já vai seguindo, vai ficando tudo ok. Gente, olha, eu tô colocando laranja aí, mas poderia ser qualquer outra cor. Um vinho, poderia ser um vermelho, poderia ser um verdinho pra representar um suquinho de limão, Poderia ser qualquer cor, mas eu queria fazer uma pintura aí com umas cores mais chamativas, Porque eu, minha barrinha só tinha amarelo xadrezinho, não tinha estampa. Então, eu taquei laranja aí, ó, que vocês estão vendo? Desse forma aí, contorno, eu completo todinho aí de laranja. E aí, gente, se vocês tivessem caramelo, seria caramelo, mas eu não tenho, eu vou... E também terra queimada seria bom, mas não, gente, eu peguei, taquei um vermelhinho aí, Porque eu sou desses, muito doido. Olha, terra queimada, caramelo, dava tudo certo aí pra fazer o que eu vou fazer, Mas eu botei um vermelho, que não deu muita diferença, mas coloquei aí, ó, E vou puxando, gente, ó, ta vendo? Puxando pro centro do meu desenho, e vou colocando também abaixo de cada pétala pra dar sombra, Que não deu sombra, ta certo? Essa finalidade desse vermelho aí era dar sombra abaixo do meu desenho, mas não deu. Gente, olha só, pra fazer aquela partezinha de vidro, é um pouco complicado, Eu não quis trazer pra vocês agora, mas, gente, olha, vocês vão pegar o branco E vão botar a tinta só de um lado do pincel, gente, o segredo da pintura é tinta de um lado do pincel, E olha o que eu vou fazer, eu vou dar uma volta ali, ó, ta vendo? Dei uma volta aí, vou dar um risquinho representando assim, a mesma volta que eu dei, esse círculo aí, ó, Eu vou dar uns risquinhos dentro, ó, Só uma sujeirinha, gente, eu vou sujar ali, ó, em forma de alguma coisa E fica bonitinho, ó, tá vendo? Aí eu vou dar uma luz aí, ó, no vidro da minha garrafa E, gente, olha, vê, gente, eu fiquei apaixonada, hein? Tá tudo ok pra mim, sabe? Eu faço uma pintura um pouco simples, mas que tem tudo a ver, que você bata o olho, você diz, Nossa, que jarra! Ali é uma jarra, tá? Eu sempre vou dizer a mesma coisa em cada vídeo, gente E, enfim, agora eu tô dando uns retoquesinho, que eu vejo que necessita E vamos lá, minha filha, passe pra próxima, que nós temos mais vídeo pra gravar Pronto, agora eu procuro o que tá por baixo aí, o que é que tá por baixo aí? As maçãs, então eu vou partir pro amarelo ouro, vermelho tomate E vamos lá, olha só, faço um contornozinho lá na parte da pontinha da maçã Ó, contornei ali, vou pegar o vermelho agora e vou vim de baixo pra cima, pra onde tava o amarelo Tá vendo? Tem técnicas meninas que colegas de trabalho fazem, espera secar pra dar luz e tudo Eu já não tenho tanta paciência assim E eu prefiro fazer tudo logo de uma vez e deixar acabadinho já de uma vez só Gente, aí eu não mostrei, mas eu vou usar o púrpura também, tá bom? Talvez eu mostre, olha aí, ó Não, o vinho, gente Eu tô usando o vinho aí, mas pode ser o púrpura também, tá? Se você quiser uma coisinha mais delicada, coloca o vinho Quer mais escuro? O púrpura, tá? Eu tô dando aí, ó, sombras, tá? Dei sombras aí onde vai sair o talo E tô dando sombra das pétalas do girassol E aí eu boto um pouquinho e sumo E, ó, já tá nascendo ali uma maçã, gente Tá vendo, ó? Pintei a segunda maçã Da mesma forma, por isso que eu não mostrei pra vocês Tá? E é isso, olha só Eu vou botar um pouquinho só de branco, ó Pouquinho, tá, gente? Se você colocar muito, esse branco acaba ficando tipo que um rosado Eu dei só luz mesmo nessa maçã, ó Só um tiquinho mesmo Pra dar aquele charme Olha só E pronto, gente Faltou um estalinho que eu boto por último E tá feito nossas maçãs Sem nenhum mistério algum Aí, ó, pintei a próxima Botei o estalinho Que é só passar Tinta só do lado do pincel do verde oliva E o branco E acabou Gente, as folhas Gente, as folhas é a melhor parte, gente Essa folha é muito fácil, olha Eu pintei a primeira e aproximei pra vocês de ver a segunda Meto o pincel no... O meu pincel, ele tem que ser em pé Eu deito, ó O pincel no branco e o pincel no verde Ó, como é que eu vou botar, ó Eu vou botar Aí eu vou intercalando Botei branco, boto o verde, ó Botei branco, boto o verde Botei branco e boto o verde O pincel tem que ficar cheio de tinta Ele não pode ficar só de um lado, tá? E aí eu vou do outro lado, olha Parei lá no branco Vou com o verde Branco Verde E assim, gente Sucessivamente até chegar embaixo E olha que folha Aí eu dou uma esfumadinha aí, ó Vou puxando Pra não ficar tão marcada, ó E olha que coisinha mais linda, gente Boto a nevurinha assim, ó Um risquinho de verde Um risquinho de branco E pronto, gente Nossa folha tá pronta, gente Sem segredo algum Vocês estão vendo? Que maravilha Agora vamos pros girassóis Pros girassóis, gente Eu vou usar o amarelo ouro Eu nem sei o que foi que eu mostrei lá pra vocês Deixa eu ver Foi o amarelo ouro Vocês preenchem todo o girassol De amarelo ouro Tá? Vocês vão preenchendo a pétala Gente, olha Eu tô pintando esse desenho com o pincel todo Praticamente É, eu acho que foi todo Um pincel só Não fico trocando de pincel também não, tá? Pronto, olha só Preenchi O que é que eu vou fazer aí? Vou passar um lado De siena natural Olha Eu escolho um lado Que eu queira que seja sombra e luz, tá? Eu dei um pouco de uma errada aí, gente Porque Essa parte aí deveria ser Branco Porque tá no lado de cima, né? Seria mais óbvio Ou a luz ser de cima, né? Mas nada que diferencie Vocês vão ver no resultado final Aí, ó Tinta só do lado do pincel Eu boto o branco Olha só Tá vendo? Ih, gente Olha Não, bicho de sete cabeças Daqui uns dias A concorrência vai ser grande, viu? Porque as meninas Vocês vão ficar craques aí na pintura E aí Eu quero ver O Brasil vai ser pequeno Pra nós, artesãs Com fé em Deus Vamos botar pra quebrar Tá vendo, gente? Olha Meu girassol já tá pronto E aí Eu só repito Repito a mesma coisa Preenchi De amarelo ouro Pode ser qualquer tipo de amarelo Que é o amarelo mais forte Amarelo ouro Amarelo mais claro Amarelo canário No lugar do branco Se eu quiser colocar Eu coloco o amarelo limão O verde limão É verde limão, tá, amigos? E, ó Vou preenchendo E contornando A mesma coisa E a mágica aconteceu Olha aí Prontinho Agora nós vamos pegar o marrom Gente, pode ser o verde O verde É Oliva, tá? E no lugar do marrom Fica mais bonito Eu me arrependi Depois que eu botei o marrom Mas tá tudo bem Vocês vão ver que no final ficou lindo Gente, sem segredo algum Preenchi aí, ó Marrom Vou fazer tipo um sorriso Tipo um U Aberto Nesse Marrom aí Vocês vão ver Tá vendo? Ó Vocês preenchem Preencheu Aí vocês vão pegar o branco agora E vão fazer tipo um U Aberto Tá? Tô pegando o branco, gente Porque eu tava bem na porta Pra ficar uma imagem clara Pra vocês E aí acaba que eu fecho todas as tintas Quando eu vou pegar Tenho que abrir todas novamente Bora, minha amiga Peguei branco E aí eu faço um U E aí eu faço um U E esse um pra dentro Tá vendo? Sem segredo algum Na mesma coisa eu faço No outro também Tá? Desse jeito Agora eu dou umas batidinhas com branco E umas batidinhas com marrom Essas batidinhas, gente Ficavam lindas Em verde, marrom O verde oliva Mas eu não usei a minha cabeça Nesse momento, gente Vocês podem estar colocando O verde oliva, tá? Pronto Ó, dei umas batidinhas Aí eu só puxo, ó Do lado de dentro E as batidinhas por fora Continua ali Ó Dou uma batidinha com marrom Só pra não ficar marcado E aí eu repito O verde oliva Tem ficado muito mais bonito aí, tá? E pronto, gente Olha Que coisinha linda, gente Ô, meu Deus Tô com vontade até de não vender Aí agora a margarida, ó E preenche o pincel todinho Uma parte, ó Do pincel Um lado do pincel todinho, ó E carimba, gente Sem mistério algum E olha só pra isso, gente Que mistério, Brasil Aí, ó Faço o miolinho Ó Aí tô fazendo risco, gente Ô, que menina brendada Tô terminando já, gente Tô fazendo acabamento Sempre eu faço esses mesmos riscos Vocês podem modificar Da forma que vocês quiserem Vocês que vão dar, gente É... Olha lá Taquei o risco pra tudo que é lado Por quê? Eu não repeti Porque eu fiz no outro vídeo Eu vou ter que ir intercalando Pra vocês não abusar de mim Tá? E aí eu vou carimbando Novamente o pincel, ó Fazendo umas minis Margaridinhas Não... Não... Não se prenda Ó, tô colocando Por cima da folha E fica lindo, gente Ó Vocês tão vendo Que eu invado o desenho Ó, tá vendo? Olha só Que coisinha mais linda Aí eu tô colocando O miolinho Não sei que cor Amarelo Poderia ser outras cores também Tá, Cláudia? E, gente Olha que desenho lindo Que ficou, gente Olha só Se vocês gostou, gente Comente aí E comenta aí O que é que vocês gostariam De ver eu pintando Tá? Não bota coisa difícil Nisso